E aí pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rodrigo e seja muito bem-vindo ao melhor canal de games. E no vídeo de hoje fazendo análise do PES 2022, atualização de abril. Os créditos e o link para o canal do editor vão estar aí na descrição. O inscrito que gosta do canal, assiste o vídeo até o final. Eu gostaria de pedir que quem falou por aqui se inscreva, deixe seu like, é de graça e me ajuda muito. Lembrando que eu vou deixar na descrição dois links, um para o meu canal secundário e o outro para o meu perfil no Instagram. Então quem puder, dê uma passadinha por lá, se inscreva, me siga. E é isso aí, sem mais delongas, bora para o vídeo. E é isso aí pessoal, começando agora mais um episódio da saga Procurando PES com Brasileirão 100% atualizado. Já vou dizer logo de cara que esse PES não tem o Brasileirão atualizado. Tem alguns times da Libertadores, mas como editor estrangeiro, ele não vai estar 100% atualizado. Mas antes pessoal, eu gostaria de deixar um recado. Muitos inscritos estão dizendo que eu não estou respondendo os comentários, mas eu respondo sim. O problema é que o YouTube não me notifica pela segunda vez. Imagina o cara deixa o comentário, eu vou lá e respondo. E aí ele responde em cima do meu comentário, só que aí o YouTube já não me notifica mais. Ele tem que abrir um novo comentário e respondo. Beleza? Eu acabo não esquecendo, não tem tantos comentários assim. Mas fica bastante chato para mim voltar em um por um, ver qual dos inscritos comentou de novo. Entende? A maioria que eu respondo nem comenta mais e muitas vezes nem vê que eu respondi o comentário deles. Então são bastante comentários assim para mim ficar olhando um por um para ver quem respondeu. Então caso a minha resposta não foi exatamente o que você perguntou ou não te agradou, você faz um novo comentário, não responda o que eu fiz, beleza? Temos inscritos tristes dizendo que não vai ter mais PES com Brasileirão. Editores brasileiros falando que editor pago, que eu saiba que está trabalhando hoje, só tem o Matheus WJD. O restante não estou sabendo de nenhum editor mais famoso. O Vilimar, ele até faz, mas eu não vi nenhum projeto dele agora para um PES gratuito não. Então toda vez que vocês ficarem triste porque não está tendo PES com Brasileirão atualizado de forma gratuita, lembra que a grande maioria entra no vídeo simplesmente para pegar o link e sair. Deixaram de fazer PES atualizado porque não tem retorno. Não adianta. Eles põem a chave Pix lá, ninguém dá uma ajuda nem com 50 centavos. Então isso é triste. O brasileiro não sabe valorizar o que é gratuito. Então o que não tem gratuito é comprar PES aí de 50 reais na mão dos caras, né? A própria Konami não está cobrando, mas os caras estão cobrando. Então sinto muito pelo desabafo, pessoal. É isso aí. Então se vocês querem PES gratuitos, valorize os canais que distribuem de forma rápida, dinâmica, igual o meu. A grande maioria do pessoal não assiste o vídeo inteiro. Entende? Isso desanima bastante, mas eu faço o vídeo justamente para aqueles que assistem o vídeo inteiro. E eu já gostaria de deixar o meu muito obrigado a você que sempre apoia e dá força ao canal. Vamos ver agora as atualizações dos jogadores começando pelo Manchester United. A principal diferença que eu vejo no PES para o Bomba Pet é que no PES eles têm um capricho maior só pelas passes em HD e penteado, né? Principalmente os penteados. Muito bem feito mesmo. Com poucos bugs. PSG. A skin aqui do Neymar está muito bem feita. 100% em HD. Bem detalhada. Show de bola mesmo, pessoal. Eu gostaria que esse tipo de capricho fosse empregado também no Bomba Pet. Seria muito legal. Juventus. Eu nem vou perguntar se vocês quiserem ver o seu time favorito porque a maioria das vezes que eu trago o PES aqui não é um brasileirão. Então a maioria dos times favoritos aí do pessoal é times brasileiros. Então não vou nem perguntar quais os times que vocês gostariam de ver no próximo vídeo. Barcelona. Muito realista. Bastante detalhado. A grande maioria das skins estão bonitas. Daniel Alves. Bem parecido mesmo. Real Madrid. Xará Rodrigo aí. Mas a gente percebe também que nem tudo são flores, né? Tem alguns skins aqui que são meio bugadas, né? No penteado. Mas é coisa bem de leve mesmo. Provavelmente no jogo não dá pra perceber, não. Vamos ver aqui a atualização da seleção brasileira pra ver se passa pelo menos perto, né? Tem algumas skins genéricas aqui. Algumas passos que não são em HD. Vamos ver agora os times e seleções que fazem parte desse futebol. Vamos escolher agora dois times pra se tentar. Para a gente ver a narração e ver o gráfico desse futebol. Escolher aqui alguns times brasileiros. Vamos ver se tem algum travamento, algum erro. Corinthians versus Flamengo. É, os uniformes estão nada a ver, pelo menos aqui não. Deixa esse vermelho aqui pra ver se muda alguma coisa. Passado. Patいただ teles flexibility. Ant mutução física no máximo. Luminoso. Dezessete estádios. Não tem nenhum estádio brasileiro Não tem o Camp Nou também não É isso aí Bom trabalho para recuperar posição de balão É isso aí pessoal Como dá para ver Os filmes brasileiros estão 100% bugados Escolhi o Corinthians Ali apareceu o Palmeiras O Flamengo Até apareceu o nome Flamengo Só que o uniforme nada a ver Em questão de times estrangeiros Faças em HD Penteado Uniformes Tudo muito bem feito Master League ainda não testei Para saber se está travando Como os demais Menu iniciar Muito bem feito Bem atualizado A fonte Trocar a fonte Colocar alguns controles de PS4 Achei muito bonito mesmo Ficou muito bem feito Na verdade mostra bastante capricho Desse editor É uma pena que ele não seja um editor brasileiro E o meu muito obrigado a você Que assistiu o vídeo até aqui Fiquem todos com Deus Fui Fiquem todos com Deus 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 Fiquem todos com Deus